A dona Rua falou, meu filho, cê tem que largar disso Toma juízo, toma juízo Mãe, eu já tomei, meu corpo recusou Eu descobri que eu tenho um tique alcoólico Eu fico assim, ó, com a mão no copo, copo na boca Com a mão no copo, copo na boca Não importa se é beira, se agir ou tequila E o copo na boca, sempre fica melhor se juntar as novinha E o copo na boca, com a mão no copo, copo na boca Com a mão no copo, copo na boca A dona Rua falou, meu filho, cê tem que largar disso Toma juízo, toma juízo Mãe, eu já tomei, meu corpo recusou Eu descobri que eu tenho um tique alcoólico E quando eu fico assim, ó, com a mão no copo, copo na boca Com a mão no copo, copo na boca Não importa se é beira, se agir ou tequila E o copo na boca, sempre fica melhor se juntar as novinha E o copo na boca, com a mão no copo, copo na boca Não importa se é beira, se agir ou tequila E o copo na boca, sempre fica melhor se juntar as novinha E o copo na boca, com a mão no copo, copo na boca Com a mão no copo, copo na boca E o copo na boca, com a mão no copo, copo na boca E o copo na boca, sempre fica melhor se juntar as novinha E o copo na boca, com a mão no copo na boca Obrigado.